E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar criando cenas para dois parleres quadrileg. Se você ainda não se inscreveu no canal, então porra se inscreva aí no canal e também se ainda não deixou o like, deixe seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e sempre vai estar notificando vocês. Lembrando, todas as segundas-feiras e todos os sábados sempre tem vídeo novo aqui no canal. O horário é entre 7 e 9 horas da noite, tanto no sábado quanto na segunda-feira. Então nesses dois dias sempre vai ter vídeo novo. Bom, sem mais relação, bora para o que interessa aqui galera. Bom, primeiramente o que vocês vão fazer? Você vai colocar cada aparelho em um canal diferente. Vocês vão pegar um aparelho seu, vocês vão colocar no canal 1 e outro aparelho vocês vão colocar no canal 17. Eu não vou ensinar como que faz a configuração do canal aqui porque eu vou estar deixando para vocês aí na descrição do vídeo o link de como que monta uma rede de MX e lá eu explico como que faz para configurar cada aparelho certinho, beleza? Bom, configurados já os aparelhos de cada um em seu canal vamos para a mesa da MX. Bom, como que eu vou saber qual desses scanners aqui que eu vou utilizar para controlar o perlete do canal 1 e o perlete que está no canal 17? Bom, o scanner de número 1 galera ele controla no canal 1 ao 16 então, ou seja, meu primeiro perlete está no canal 1 então, ele está dentro dos canais que o scanner 1 controla o meu segundo perlete está no canal 17 ou seja, no scanner de número 2 que o scanner de número 2 vai do canal 17 até o canal 32, tá? Então, aqui a gente já vai utilizar somente o scanner 1 e o scanner 2 a gente vai controlar eles independentes por isso galera, que eu coloquei cada um em um canal diferente se eu colocasse os dois no mesmo canal você não iria conseguir fazer efeitos diferentes para cada parlete então, para fazer cada parlete fazer uma cena diferente da outra o de um do outro falei, acabei falando errado vocês tem que colocar cada um em um canal diferente senão, quando você acender o vermelho de um, vai acender o vermelho dos dois beleza? Bom, aqui já na mesa da MX 512 vamos ativar o modo programação da nossa mesa vocês vão vir aqui onde está escrito o browser vai manter pressionado por 3 segundos até ele começar a piscar aqui começou a piscar significa que o modo programação da mesa está ativado o que vamos fazer aqui primeiramente? vamos ativar o scanner de um dos perletes vamos começar pelo perlete que está no canal 1 e eu sei que ele está aqui no scanner de número 1 então, vou ativar o scanner de número 1 aqui, temos os botões que enviam o comando para o parlete então, o primeiro aqui no caso meu ele é o dimmer o segundo aqui é o vermelho vocês vão ver aqui, está saindo o vermelho o verde o azul o branco e os outros botões que são os efeitos que o parlete tem as outras funções do parlete no caso aqui, vamos tirar primeiramente a cena para o parlete do canal 1 que é isso daqui que é o primeiro parlete eu vou acionar a cor vermelha galera, eu não vou deixar muito brilho porque isso não vai ficar ruim para vocês verem aí porque vai desfocar muito a imagem que vai refletir aí na câmera mas, beleza aqui, acionamos a cor que queremos você pode fazer uma mistura de cor você pode misturar aqui um verde com um vermelho e aí você consegue fazer a mistura da cor que vocês fizeram vocês vão levantando de uma vez aqui e vocês vão misturando as cores aí você escolhe qual cor que você quer mas, vamos fazer um vermelho aqui só para o vídeo não ficar muito longo eu vou colocar aqui sei lá, um estromo vou fazer ele piscar aqui vou deixar ele piscando no vermelho então, aqui criamos a primeira cena ou seja, a cena para o primeiro parlete mas como queremos que os dois parletes fiquem na mesma cena então, vamos fazer o seguinte vou desativar o escaneiro número 1 depois eu vou baixar todos os faders aqui e vou ativar o escaneiro número 2 galera, ainda não salvamos as cenas, tá? só para avisar vocês não salvamos a cena só estamos criando a cena primeiramente então, a gente criou a cena para o parlete número 1 e agora vamos criar a cena para o parlete número 2 então, o que eu fiz aqui com esses faders? eu desativar o escaneiro número 1 baixei os faders depois eu ativei o escaneiro número 2 que vai controlar o meu segundo parlete que está no canal 17 bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa vou subir o fader aqui só que eu vou deixar ele no verde o que eu vou fazer? a mesma coisa eu vou pôr para ele ficar piscando assim, está vendo? então, aqui o que a gente fez? o que fizemos? na verdade, falei errado o que fizemos aqui? criamos cenas para os dois parletes ou seja a gente vai pegar a cena desses dois parletes e vai unir em uma única cena sim você pode colocar cada parlete em uma cena separada mas vai ficar ruim ao ser que você queira fazer um efeito diferente o que que vamos fazer agora para salvar essa cena? eu vou fazer mais uma cena para vocês verem novamente para vocês não ficarem com dúvidas bom criamos a cena aqui, galera o que que vamos fazer? vamos apertar onde está escrito midi add primeiramente vocês vão apertar midi add e depois a cena que vocês querem salvar então vamos lá midi add e depois a cena a mesa piscou significa que a mesa a gente salvou aquela cena que você fez agora o que que vamos fazer? vamos para a segunda cena então o que eu vou fazer? vou desativar o screen que está ativado aqui vou baixar os faders e aqui eu já vou clicar na cena de número dois tá? para ele apagar aquela cena que a gente fez não é que ele excluiu a cena tá? se não quando você for para a próxima cena ele vai estar fazendo a mesma coisa então eu clico aqui em cima da cena para a gente conseguir salvar nessa segunda cena agora bom o que que vamos fazer aqui galera? vou mostrar para vocês que vocês podem controlar os dois faders ao mesmo tempo basta vocês ativarem os scanners dos dois ao mesmo tempo então o que que eu vou fazer aqui? vou criar a mesma cena para os dois faders ao mesmo tempo eu poderia criar um de cada vez? poderia mas como pode criar para os dois ao mesmo tempo? então eu não vou perder tempo aqui tá? então o que que eu fiz aqui? ativei o scanner dos dois aparelhos scanner 1 e scanner 2 então vamos fazer aqui um azul então ó já tá acendendo o azul vamos melhorar vamos fazer uma cor diferente aqui galera não vai dar para vocês verem direito mas aqui tá um azul claro e vou fazer a mesma coisa vou pôr um modo estrobo aqui opa nesse botão vou colocar um estrobo vocês fazem sendo do jeito que vocês quiserem melhor vamos deixar uma cena sem piscar então o que que eu vou fazer aqui galera? a mesma coisa que eu fiz midi a dd e depois a cena se você apertar os dois juntos não vai acontecer nada é midi a dd e depois a cena a mesa piscou significa que salvou agora sim depois que já salvou as cenas eu posso desativar os scanners baixar os faders e pronto fizemos duas cenas aqui galera vocês podem salvar diversas cenas tá então era para ensinar para vocês como que faz para salvar para vocês verem que não é difícil eu ensinei fazendo uma cena para cada pérdida e na segunda cena a gente fez a mesma cena para os dois pérdidas ao mesmo tempo beleza salvamos as cenas aqui não vou fazer mais nenhuma cena já fiz o que eu tinha que fazer vocês vão sair do modo programação como que faz para sair do modo programação vocês vão manter o botão programa pressionado até ele parar de piscar bom ele já saiu do modo programação ele vai automaticamente para o blackout vamos tirar aqui do blackout tá e vamos ver se isso realmente salvou as cenas então vou clicar em cena 1 ó cena 1 a gente fez e a cena 2 ó cena 1 cena 2 agora como que faz para reproduzir o modo automático é só vocês apertarem aqui a tecla alt alt del e ele vai entrar no modo automático tá ó então ele já entrou no modo automático aqui é o modo automático então ah aquele modo music ritmo vocês ativam o modo ritmo ó conforme fazer barulho aqui ele já vai trocando ó tá então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado eu vou ensinar como que faz para criar cena para movie para laser bola maluca e diversos outros aparelhos então vou ficando por aqui galera até o próximo vídeo um grande abraço fui um 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 Obrigado.